Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um drama de Andulada no ar e o drama de Andulada de hoje é muito especial porque é falando sobre uma coisa que eu sempre leio aqui no Youtube que é produtos pra quem aí tá querendo assumir as ondas e não sabe como produtos que você precisa em primeiro momento se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui no canal ativa o sininho e me acompanha lá nas redes sociais que aí você vai saber mais da minha rotina, saber todos os vídeos que eu posto por aqui e também saber tudo que eu compartilho lá no meu Instagram e nas outras redes sociais Vocês sabem que eu sempre tô... vocês sabem que eu adoro interagir com vocês e eu tô sempre respondendo os comentários, tanto aqui no Youtube quanto lá no Instagram nos directs da vida e tudo mais e uma coisa que eu sempre recebo é meninos falando que querem assumir as ondas e que meus vídeos ajudaram elas nesse processo eu fico muito feliz em saber disso e hoje eu trouxe um vídeo especial sobre isso sobre os primeiros cuidados que eu acho essencial quando você quer assumir as ondas vocês sabem que faz um ano que eu passei por esse processo e nesse um ano eu adquiri algumas dicas que me ajudaram muito a gente vai aprendendo cada dia, eu aprendo com vocês da mesma forma que vocês aprendem comigo ou talvez até mais então eu resolvi pra quem tá começando esse processo reunir algumas dicas pra você em primeiro momento não gastar com um milhão de produtos eu sou da opinião que inicialmente você não precisa comprar uma linha completa com shampoo, condicionador, máscara, ativador de cachos e um milhão de coisas que as marcas vendem então eu sou da opinião que inicialmente você só precisa apostar em um finalizador e finalizador é o que não falta no mercado eu fiz esse vídeo aqui em cima explicando as diferenças entre creme de pentear, gelatina, living então se você quiser você pode assistir porque ela tem várias dicas e o finalizador depende muito do que você quer em primeiro momento se você quer um cabelo mais natural, cachos mais naturais, prefira cremes leves a minha indicação é esse creme de pentear rosinha da Seda Boom que foi um creme que eu testei, que ele é bem levinho e é aquele creme que você não arrisca, sabe? você pode passar ele que ele nunca deu errado no meu cabelo mas se você quer mais definição do seu cabelo que é o que a maioria das pessoas querem nesse primeiro momento eu acho mais indicado você usar produtos que tenham alta fixação mas que não sejam oleosos pra não pesar no cabelo, não causar aquele efeito encebado e tudo mais pra isso o que eu mais recomendo é o gel de babosa da Salon Line embora eu não me adeque tanto à Salon Line eu tenho vários problemas com os produtos dele esse gel de babosa foi a minha salvação foi um produto que eu testei muito quando eu tava nessa transição e é um produto que eu sempre uso quando eu quero essa definição maior no meu cabelo então se eu tivesse que dar indicação de dois produtos realmente seriam esses porque foram produtos que me salvaram nessa vida de ondulada mas não é só o produto que faz a diferença na hora que a gente tá assumindo nossas ondas também a forma que a gente cuida deles também faz muita diferença então outra coisa que é fundamental pra você ter nesse momento é uma camiseta de algodão pode ser qualquer uma como vocês podem ver a minha é dos correios que eu peguei do meu pai o importante é que ela seja 100% de algodão e esteja limpa, né? então essa daqui é a que eu uso pra finalizar eu tenho essa e mais um então eu vou intercalando enquanto essa tá lavando e essa camiseta ela ajuda muito eu não sabia que ela fazia tanta diferença mas realmente faz e você vai apenas amassar o cabelo com ela ao invés de amassar com a mão além dela reter a água ela aumenta essa definição então é perfeito pra quem tá começando nesse processo e além da toalha outra dica que hoje salva a minha vida e que se eu soubesse no começo teria mudado bastante a minha relação com as minhas ondas é essas mini prisilinhas aqui essas mini prisilinhas são ótimas pra você colocar perto da raiz e o cabelo não ficar lambido como o meu tá agora porque eu não fiz isso ontem mas essas prisilinhas são ótimas pra você dar um pouco mais de volume na raiz sem você precisar ficar fazendo muito esforço você encontra essas prisilinhas em lojas de 1,99 em lojas de produtos capilares essas prisilinhas são a coisa mais fácil de achar e acho que essas três são os essenciais eu espero que eu tenha ajudado vocês deixando isso mais claro num vídeo único se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem algum produto que vocês querem que eu fale deixa aqui nos comentários não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se inscrever aqui no canal pra receber meus vídeos antes de todo mundo eu vou tentar trazer mais dicas aí pra quem tá querendo assumir então se você tiver alguma sugestão também deixa aqui embaixo não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram eu sempre tento responder a vocês então podem interagir por lá um beijo até o próximo vídeo